Saudades, o clima, a alegria, os turistas. Fortaleza foi uma das cidades-sede que mais recebeu visitantes. E a maioria vai levar boas decorações do que encontrou aqui na capital. A cidade aos poucos vai voltando ao normal. Na Praia do Futuro, por exemplo, já não se vê mais tantos estrangeiros. Nem bandeiras estampadas por todos os lados, como foi durante o Mundial. Tem quem fale por aí, hein? Depressão pós-copa, né? Vamos dizer assim, o novo transtorno na cidade. Eu acho que a gente ainda está de ressaca, né? Pois é, o fortalecense já está com saudades do clima de Copa do Mundo. A gente sente falta disso, daquele encontro com os amigos que estavam muito gostoso, daquela alegria que a gente estava naquele astral. Também não é para menos. A cidade foi invadida pelos turistas. Cerca de 400 mil pessoas vieram para assistir as partidas do Mundial e transformaram a capital cearense em uma festa. Vai deixar saudade. Eu gosto, eu amo, eu amo o Copa. Se o cearense está saudoso, imagina quem é de fora. O turista do Rio de Janeiro só vai levar coisas boas daqui. A comida caipirinha, a simpatia do povo, são todos super receptivos. Realmente vale a pena. O Fortaleza é uma cidade linda. Uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que o Fortaleza foi a terceira cidade-sede que teve a infraestrutura para o Mundial mais bem avaliada. Uma análise feita pelos próprios moradores das 12 capitais que sediaram os jogos da Copa do Mundo. Eles deram notas de 1 a 5 para itens como bares, restaurantes, aeroporto e segurança. E o resultado daqui foi positivo. No começo eu achei que ia ser uma negação, mas depois, à medida que a competição foi evoluindo, a gente foi incorporando, foi vestindo a camisa e foi torcendo. O clima de Copa do Mundo vai deixar saudades também para os empresários. Com a chegada de turistas do mundo inteiro, atraídos também pelas belezas naturais de Fortaleza, bares e restaurantes saíram lucrando. O faturamento nesses estabelecimentos aumentou em pelo menos 30% em relação a um período normal. Para a Associação de Bares e Restaurantes do Ceará, o período do Mundial superou as expectativas. A Fortaleza já tem uma estrutura gastronômica muito, muito boa e realmente tem restaurantes que atendem a necessidade de todos os gostos. Pela terceira vez em Fortaleza, este turista de Brasília ficou surpreso com a estrutura da cidade. Vai voltar mais vezes. As outras vezes eu gostei, mas dessa vez foi especial. Gostei mais ainda, né? Um policial militar morreu hoje depois de ser atingido por um tiro no bairro Jardim Castelão, em Fortaleza. A principal suspeita é que a filha de 9 anos tem efetuado o disparo acidental. O soldado trabalhava na polícia desde 2008 e se preparava para entrar na cavalaria. Segundo os primeiros levantamentos, o PM teria recebido a arma hoje e entraria no serviço às 10 da noite. De acordo com a perícia, o disparo teria sido feito pela filha do policial. Segundo informações colíticas no local, ele estava ensinando a criança a manusear a arma. Ela tirou o pente, só que por infelicidade dele ficou uma na agulha, né? E foi justamente na hora que a criança, ele ensinando a atirar, ele deitou na rede e a criança estava na cama. E ela disse que ele tinha costume de ensinar ela a manusear a arma, e ela atirou e pegou justamente na cabeça dele. Aí ela saiu correndo, seguindo informações, ela saiu correndo, gritando que tinha atirado no pai dela sem querer. Amigos de profissão e familiares ficaram abalados e não quiseram comentar o caso. Na vizinhança, era difícil acreditar no que aconteceu. Um acidente que todo mundo está... Pássimo, não sabe de nada. Depois da Copa do Mundo, a reunião do BRICS e os hotéis de Fortaleza mantêm a taxa de ocupação em alta. Já, já no CETV. O setor hoteleiro vive dias de expectativa. A partir de segunda-feira, Fortaleza cedia a cúpula do BRICS, uma reunião dos presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A oportunidade deve melhorar o fluxo de turistas desses países. A empresa como a sede da cúpula dos BRICS foi feita pela presidente Dilma Rousseff. A reunião dos presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai ser na segunda e terça-feira, no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz. Nesses dois dias, Fortaleza vai receber as comissões desses cinco países, que somam 750 pessoas, além de 1.200 jornalistas de várias partes do mundo. A expectativa do setor hoteleiro é boa. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias dos Hotéis no Ceará, a taxa de ocupação na segunda e terça-feira deve passar dos 80%. Número maior do que a média dos 30 dias da Copa do Mundo, que foi pouco mais de 65%. A ABIH espera que o BRICS seja a oportunidade para que o Ceará passe a receber, nos próximos anos, mais turistas desses países. China e Índia, por exemplo, têm juntas mais de 2 bilhões de habitantes. É quase a metade da população mundial. É a hora de a gente vender a nossa mercadoria principal. Qual a nossa mercadoria principal? O turismo. Então, somente com o turismo, somente com o turismo, nós vamos conseguir, vamos dizer, fechar nosso balanço de pagamento. Seria interessantíssimo para nós que nessas reuniões a gente colocasse prioritariamente o turismo, principalmente para a Fortaleza e para o Ceará. A seguir, a penúltima noite de FanFest na Praia de Irassema. A PanFest continua na Praia de Irassema. Boa noite, Alessandro Torres. Como é que foi a reação aí da torcida com o resultado do jogo de hoje? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O torcedor, mais uma vez, deu um voto de confiança para a seleção, assim como 700 mil pessoas fizeram ao longo dessa Copa. Lotou aqui o aterro da Praia de Irassema, que inclusive continua lotado. A seleção não correspondeu em campo, né? Mas se a seleção saiu da Copa, a Copa não vai sair da memória de quem participa da FanFest, porque olha só os shows hoje do Urval Lelis, ex-Aza de Águia. Olha só. A gente precisa de uma saída final Logo cedo, os torcedores começaram a chegar aqui animados, sem perder a fé, num bom jogo. Quem mostra pra gente é o repórter Leal Mota Filho. Foi debaixo de um céu escuro que os torcedores chegaram a aterro da Praia de Irassema. Mas nem o tempo fechado tirou o ânimo do público. Eram casais, grupos de amigos, famílias inteiras reunidas, de todas as gerações. Vim de Teresina pra cá pra torcer pelo Brasil. Espero vitória. Além de confiantes, eles vieram também animados. Apareceu cada figura. Olha só esse. Todo fantasiado e fazendo barulho. Torcer pelo Brasil, pra nós sair do terminamento, pelo menos em terceiro lugar. É dois a um pro Brasil. Mãe e filha também foram fantasiadas. Um pouco mais discretas, é verdade. Mas fazendo questão de homenagear o zagueiro Davi Luiz. Eu acho que todos fizeram uma boa copa, né? Mas ele em especial, porque ele sempre fez os gols também, né? O clima de animação mais uma vez tomou conta da Arena FanFest. Com ritmos variados, a Banda Patrulha fez muita gente dançar antes do jogo. Vem me dar, vem me ver. Vem no ar, no prazer. Vem me ver, porque eu sou louco por você. Eu tô torcendo pro Brasil ganhar, é claro, né? Mas vamos ver aí. Estamos aqui, tá todo mundo torcendo. Eu acredito que a gente vai ganhar essa. Durante toda a Copa do Mundo, a FanFest foi o ponto de encontro dos torcedores, para Juliana e o grupo de amigas, mais de uma vez. Eu gosto muito, é a segunda vez que eu venho, eu gostei demais. Agora faltam 15 minutos pro início do jogo. O show da Banda acabou há poucos instantes. E a gente veio aqui, pra cima do palco, pra mostrar pra você uma outra visão da Arena FanFest. Olha só, como aconteceu em todos os dias de festa até hoje. Ela tá lotada. São torcedores bastante animados. E com a proximidade da partida, ficando também nervosos. Foi o caso de Perboaire. A ansiedade dele era tão grande, que até a entrevista ficou difícil. Hoje tem que mostrar que tem futebol, vamos aqui no... Como controlar esse nervosismo e essa ansiedade? Rapaz, agora até eu tô nervoso, eu não tô conseguindo responder. Uma boa noite e um ótimo domingo pra você. CETV, segunda edição, oferecimento...